Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, tem uma parada que me falaram com torcedores que é uma verdade, e no caso dos torcedores do Fortaleza e do Ceará, é a maior verdade do mundo, os caras não querem perder pro outro, nem no Paroímpa, meu irmão, os caras disputam a Paroímpa, disputam a Paroímpa, que é uma bobagem, mas disputam a camisa mais bonita, a maior torcida, a mais fiel, a mais legal, e dessa vez, o Douglas do Bora pro Racha, ele trouxe alguns números comparando proporcionalmente a média de público do Ceará e a média de público do Fortaleza, e nesse vídeo que eu vou mostrar, a gente vai reagir do Bora pro Racha aqui, ele fala que a torcida do Ceará tá fazendo um melhor papel na temporada do que a do Fortaleza, será que é isso mesmo? Eu quero comentar sobre isso, vamos falar agora sobre isso, antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral aí, que a gente tá aqui trazendo conteúdo todo santo dia, o foco aqui é o futebol nordestino, e a gente não vai deixar de falar essa treta não, né, então sem perder muito tempo, irmão, vamos direto pro vídeo pra sacar o que é que tá rolando, vamos lá. Não é por nada não, mas por cortes que a gente vê aí da imprensa, de torcedores do Rival e tal, chateados, meio que reclamando, porque há uma cobrança, entre aspas, né, de que a torcida do Rival aumente sua média de público, porque a do Ceará tá dando uma demonstração incrível. Isso por si só já é uma resenha em Fortaleza, né, porque a torcida do Ceará não chama a torcida do Ceará, né, do Fortaleza, né, a torcida do Fortaleza chama sempre Rival, né, e a do Fortaleza chama, acho que a do Ceará do Canal, né, e fica essa parada, ninguém cita o nome da outra, né, isso é maravilhoso, cara. Incrível aqui no estado, e carregando o time nas costas, né. Até o Marcelo Paes ficou um pouco chateado aí, ou pelo menos se mostrou chateado, cobrando mais da sua própria torcida. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, cara, até, pra valorizar a nossa torcida, o que ela tem feito no último jogo, mais de 30 mil pessoas, sem ninguém pedir, sem, sabe, apelo nenhum, sem o time corresponder. A gente tava 4 pontos no G4, aliás, 5 pontos no G4, e mesmo assim, uma média de público absurda. Isso é o primeiro ponto que eu quero falar, cara, assim, tem uma parada que às vezes o torcedor fica falando, não, porque a minha torcida é pica, a minha torcida é pica, não sei o quê. Pô, a torcida do Ceará é pica, pô, não precisa ficar falando toda hora, não, porque não precisa um presidente ter que pedir pra galera aí. Se chegar num nível de que o torcedor só vá pro jogo, se o presidente fizer um apelo, aí, meu irmão, aí é falência, tá ligado? A torcida do Ceará, ela é capulosa, velho. Curda, a do Ceará, vamos comentar um pouco sobre isso, eita, que reino, eita, que vai ter, que você colou aqui me xingando. Então, e aí, meu amigo, vamos nessa, vamos trazer nosso conteúdo aqui, deixa o like, compartilha, ou manda pra geral, quem puder, seja membro do BPR, o membro tem a mensagem em destaque aqui no chat, e pode entrar no nosso grupo, inclusive, do Zé. Vamos lá, vamos pra reino. Galera, vamos de média de público primeiro, até pra demonstrar, contextualizar o que tá acontecendo, né? Primeiro, colocando na tela pra vocês aqui o ranking, que é atualizado pelo site rankingcbf.com, da média de público da Série B. O Ceará disparado, né, 24.396 a média, o segundo colocado é o Curitiba, com 14.332, em 15 jogos da Série B. O esporte deve aumentar essa média, porque na Ilha do Retiro tá sempre lotando, inclusive hoje joga contra o Operário, com casa cheia, mais uma vez, né? Deve ter aí um público de 25 mil, então, com o tempo, o esporte deve assumir a vice-liderança aí do ranking, né, de média de público da Série B. O Santos? Pouco, né, cara? Eu sei que às vezes eles jogam no estado... Não, o Santos é vergonhoso, assim, os caras ficam nessa retórica de que na Série B a gente não quer saber de nada, a galera largou mesmo, assim, sabe? O torcedor do Santos largou o time mesmo na Série B, foi um negócio surreal. Mais acanhado e tal, mais 10 mil aí, apenas pro Santos, e aí vai Paissadu, Havaí, Vira Nova, por aí vai a média de público da Série B. E isso tá incomodando demais, cara, porque é pauta da imprensa. A imprensa fala muito sobre isso, né? O futebolês fala muito sobre isso, o Jussier tem falado muito sobre isso, valorizando demais, que a torcida do Ceará tá carregando. Agora eu vou dar uma opinião minha aqui, tá? Claro, se eu tô dando a opinião é minha, né? Mas assim, eu vou deixar uma opinião aqui. Tanto o Ceará quanto o Sport, pra mim, poderiam estar muito melhores dessas médias. Claro, a do Ceará tá muito melhor. E eu não vou colocar a desculpa aqui de que, ah, porque o Sport tá jogando na arena, tem um dificultador? Tem. Mas assim, era pra ter uma média melhor, mesmo jogando na arena. E eu acho que a do Ceará também, tá? Porque assim, na Zica, velho, na Série B, é que a torcida tem que estar mais junta. Os dois momentos que a torcida tem que chegar mais forte é na dificuldade e nas finais. Final de campeonato, final de uma competição que ele tá jogando, uma reta final, sabe? Então assim, pra mim, tanto a torcida do Ceará quanto a do Sport tá deixando muito a desejar na média de público. A do Sport mais ainda, mais do que a do Ceará, inclusive. Um grande time nas costas e tal, uma demonstração de amor absurda. E claro, né, isso é falado aqui em um contexto local e o torcedor rival incomoda. E aí eu achei muito curioso, cara, porque tá rolando um corte do futebolês de ontem falando justamente isso, um torcedor que rolou incomodado porque tava elogiando a torcida do Ceará e tal. Vamos ver aí, vamos reagir a essa parte aí e a gente comenta sobre isso. Ih, Dogo, tá mudo. Opa, errei, foi? Errei. Foi. Peraí, galera, peraí, peraí, vai dar certo, viu? Boa. Vou botar aqui de novo, agora vai. Vou botar no mudo, fica difícil. Vou ler a mensagem na íntegra aqui, tá? Vocês são engraçados, 25 mil pra torcida do Ceará, vocês passam o horário todo babando. Aí o Fortaleza não pode botar 25 porque é decepcionante. Que choro, hein, meu amigo? Pelo amor de Deus. O cara já deu uma chorada grande aqui, cara. Pelo amor de Deus. Tá bom, vamos lá. E eu explico claramente que é uma grande diferença. É uma diferença enorme. A diferença é abissal. O Fortaleza, a gente teve grande parte do campeonato entre os melhores times do campeonato. Não, ele está entre os melhores. Não, ele está ainda. Não é que ele está em oitavo hoje, não. Ele está a oito pontos do quinto colocado. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem uma grande diferença. É muito diferente de você ver um time que não entrou no G4 da Série B, você comparar um time que já está no G4 da Série A desde o começo do campeonato. Agora, tem umas paradas aí, não é passando o pano não, tá? De verdade. Mas tem umas paradas aí que dê uma queda de público, tá? E assim, eu não tenho os números aqui. Eu posso estar falando bobagem. Vou falar o que eu vejo de fora aqui, tá? O primeiro ponto é, foi muito frustrante para o torcedor do Fortaleza a saída da Sul-Americana da forma que foi, sabe? Então, ali, o time vivia um momento mágico, um momento mágico na Série A e da Sul-Americana. Aí teve a queda da Sul-Americana de forma vexatória contra o Corinthians. Para mim, era muito mais time em Fortaleza do que esse time do Corinthians. E caiu, né? E também teve a queda de produção do time na primeira divisão. Então, isso fez com que o time, na minha visão, a torcida meio que desse uma esfriada, tá? O que eu não estou dizendo que é certo, mas eu acho que é natural, assim. Você cria uma expectativa, não alcança aquela expectativa, você se frustra e a torcida diminui mesmo. Agora, não estou passando pano. Se a gente for pegar no certo ou no certo, era para a torcida apoiar mais ainda. Mas eu compreendo também essa situação, tá? Não estou dizendo que está certo nem que está errado. Por exemplo, eu compreendo. Assim, não há como a gente comparar. Aqui você tem que analisar, não é a quantidade de pessoas só. Ah, 25, 30, não é isso. É o contexto todo que está inserido. Pois bem, né? E aí, cara, isso aí está sendo compartilhado. E, de fato, assim, eu não vou... Não estou aqui para tirar onda com a situação do futebol, porque a situação dentro de campo do nosso rival é muito melhor. Desde que o Será caiu para a Série B, né? Até um pouco antes disso, eles já estavam melhores que a gente. Agora, é incrível a diferença da torcida, entre as duas torcidas. E vamos contextualizar. Vocês viram que a média de público do Será está ali, em torno de 24 mil, fazendo uma campanha oscilante na Série B, tá? Acaba sendo destaque porque, de fato, a torcida do Será é a torcida de Série A. A torcida do Será está em outro patamar, cara. A torcida do Será realmente é muito grande para estar na Série B. E aí, quando a gente vai para a média de público da Série A, a gente fica esperando ver um Fortaleza, por exemplo, que está fazendo a melhor campanha da sua história, ali entre os G4, sei lá, top 5, mas está em nono com 27 mil. Está bem pertinho, inclusive, cara. O Será está com 24 mil e 396, eles com 27 mil e 826. Mas aí, vamos lá também, né, velho? Vamos lá também, assim. Vamos dar uma olhada na média que o Fortaleza está perdendo. O Fortaleza está perdendo para o Flamengo, que é a maior torcida. O Corinthians, que é a segunda maior torcida. O São Paulo, que é a terceira maior torcida, eu acho. O terceiro é a quarta. O Bahia, que é uma torcida muito maior, muito maior, tá ligado? E Cruzeiro também é uma torcida muito maior. O Palmeiras é uma torcida muito maior. A do Fluminense, vem numa situação complicada também, mas é maior, sabe? A do Atlético dele é muito maior. Então, assim, dentro das proporções, cara, o Fortaleza não está mal. Não está mal, tá ligado? Assim, ele poderia estar melhor, poderia, concordo. Mas não está horrível quando você vê as torcidas que estão na frente. Eu acho que o que o Fortaleza poderia estar ganhando aqui, de público, seria a do Fluminense. Que não é uma torcida também... Não, é uma torcida gigante, cabulosa, mas não é uma torcida que está sempre chegando junto, assim. Desde a Libertadores, aí deu uma crescida. Mas, assim, pô, está atrás de Cruzeiro, Bahia, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, tá ligado? Assim, não é nada fora do comum também. Né? É interessante, porque vai ter muitos torcedores me xingando aqui, me esculhambando, mas, sinceramente, eu torcerá, cara. Eu não estou nem aí, eu não quero nem dar feedback, nem nada, não. Então, sabe? Eu não estou nem aí para vocês, eu quero que o Ceará vá bem, sabe? Mas, é incrível como, assim, isso era para ter uma autocrítica muito grande, cara. Influência, sabe? Cobrando e tal. Tipo, era para ter, assim, um mais, um burburinho maior de vocês mesmos, cobrando a própria torcida, assim. Eu vejo assim, porque se fosse comigo, eu estaria indignado, assim. Pô, imagina, uma situação dessa aí, era para ter casa cheia sempre. E aí, não sou nem eu que estou cobrando, não, porque eu sou torcedor Ceará. Quem está cobrando é o próprio presidente de vocês, né? Marcelo Paes falou aí, eu vou ter que compartilhar isso aqui, cara, até para contextualizar o meu vídeo. O nosso jogo, olha, esse não tem que ir, né? A gente sente que precisa aquela força da galera no Castelão. São quatro jogos de cara, a gente tem que ligar mais cima. E não dá para entender. Aí vem lá. Desde o que eu estou indo para o futebol, hoje, ao meu ver, três times de ir para o futebol, e a gente tem que ligar só no Fortaleza. É raro, é muito raro. Muito aconteceu isso. O nosso só tem que entender, valorizar esse momento, ir para o Castelão, porque cada um ajuda muito. É, meu amigo, imagina assim. Mas assim, também, do jeito que você está falando, parece que ele está, assim, ele está convocando a torcida, pô, normal. E aí o que você vai falar agora sobre o seu presidente é verdade também. Se o João Paulo viesse a público, pedir público, ele ia levar uma vaia, né, cara? Porque o nosso presidente não tem o menor... Ah, porque ali é incompetente, né? Ali é incompetente, né? Eu espaldo para isso, faz uma... Assim, também botar... Ó, botar hoje, na mesma frase, Marcelo Paz e o João Paulo é, sabe, Norte e Sul, tá ligado? É abissal a diferença. É uma questão trágica e realmente não tem moral nenhuma. O Ceará sem precisar de nenhum apelo, de ninguém, de presidente nenhum pedindo para falar, de diretor nenhum pedindo para falar, o Ceará está fazendo o que está fazendo, né? A torcida do Ceará está fazendo o que está fazendo, né? Sim, verdade. Está sendo assim um fator que realmente é o diferencial. Sempre foi, né, Douglas? Sempre foi, assim. A torcida do Ceará, as torcidas do Nordeste, sempre foram um diferencial, cara, porque, assim, se for realmente pelos dirigentes, se for realmente ali pelos investimentos, aí está ferrado, tá ligado? Assim, o maior patrimônio dos clubes do Nordeste são as torcidas, tá ligado? Aqui mesmo em Recife, velho, tem a torcida, por exemplo, do Santa Cruz aqui, irmão, foi doido, velho. Se não tivesse essa torcida, tinha acabado o clube, sabe? Então, assim, as torcidas nordestinas, elas meio que carregam os clubes. É um povo apaixonado e, se você for olhar pela lógica, nem era pra ser, porque, assim, dificilmente um time do Nordeste conquista alguma coisa a nível nacional. O último time que conquistou algo a nível nacional foi o Sport, foi em 2008. A gente está em 2024, tá ligado? Então, assim, a torcida não teria motivos se não fosse o amor que sentiu pelo clube pra torcer, tá ligado? É uma parada surreal. Quer saber a tua opinião? Comenta aí, concorda, discorda do que o Douglas do Bora Pro Racha falou. E detalhe, se inscreva lá no canal do Douglas também com o Klaus, né? O Douglas e o Klaus fazem o Bora Pro Racha lá, tá bom? Comenta aí, daqui a pouco eu estou voltando. Um abraço, até já. Tchau, tchau.